Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 21 na área para mais um vídeo rápido para vocês Vou tentar ser o mais objetivo possível Estamos aqui no zagueiro Sim, vamos começar por aqui, zagueiro Vamos aqui na Premiere Vamos, tchau Beleza, deixa aqui qualquer, não tem problema nenhum Aí você vem por aqui, mais ou menos Os zagueiros aqui dele Está mais ou menos 1.800 Exatamente 1.800, por que? 1.900, embora o Zoom aqui Seja até mais caro, deixa eu ver aqui 1.900 1.900, caiu um de 1.700 Esse saindo bastante Tem lance que dá para vencer aqui Beleza? Saindo no mínimo 1.800, 1.900 1.800, vai Vamos colocar 1.800 E tem várias opções Deixa eu só tentar alcançar o Zoom aqui Para ver que ele é o... Não tem, mano Ele caiu ali Olha só Fantástico, hein? Deixa eu dar uma... Ah, está aqui, ó Ele está mais ou menos, é isso aí, ó 2.100, tá? 2.100 para vender aqui Beleza, mano Tem várias opções de zagueiros aqui do Chelsea, né? Vamos manter aqui 1.800? Só no Snipe, pessoal, ó Só no Snipe Ah, quando você pegar Se tiver aqui 2.500 no mínimo Beleza Tentar pegar abaixo de 2 E já vender por 2.500 Sempre lá nos 59 minutos Entre 55 Entre 50 a 59, tá? Quer no seguro? 55 a... Ó, 1.600 Ó, Zoom, ó Seria mais rápido, né? Porque eu não percebi aqui Porque ele parece... A carta parece com a outra lá Que é essa daqui, ó Né, ó Está vendo, ó? É muito parecida Você vai colocar assim, né? É... Pelo azul do uniforme ali Mas... É... Vai guardando o valor, né? Das cartinhas Opa, apareceu ali Você já viu Que aqueles 1 Está mais ou menos 2.100? Beleza Se caiu aqui abaixo de 1.700 Está excelente, né? Vamos só... É... Vou reduzir aqui O... Pronto, ó O som do retorno aqui Ó, ó, ó 1.700, ó Eu não vou pegar Porque seria próximo ao preço de venda aqui Né? Isso aí o Snipe Já para fazer um lucro agora Beleza? Então comprou e já vendeu, ó 1.500 Ou... Olha, empatou, hein? Ficou laranja e empate, né? E ele levou Show de bola Se ficar, pessoal Consegue comprar Beleza? Consegue comprar vários aqui Tranquilos? Ó, opa Saiu mais um aqui, ó Ah, agora deu Né? Vamos lançar aqui 1.800 Só para ver se está saindo realmente por 1.800 1.900 eu conseguiria vender também, tá? Então vamos lançar 1.800 aqui Só para ver uma venda Pessoal, ó Ainda estou pegando por aqui Parei, né? Deu uma ligeira parada, né? Porque aqui nós pegamos vários abaixo de 6 5 e pouco Inclusive lances também Ó, saí aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Tem lances Ó, dá para vencer alguns lances aqui Tá vendo? Ó, 5.800 No mínimo ele está aqui 8.000, né? Deixa eu ver Às vezes aparece um de 7 e pouco É que a gente está na semana ainda É que ela está saindo É saindo, né? Então eu vou tentar dar uma segurada ali Né? Não sou muito ansioso Vou segurar Beleza? Ó, vamos ver aqui 8.000, né? Ó, saiu um aqui Dentro dos 55 minutinhos 7.500 Logo vai embora, né? Então aqui, ó Seguro mesmo 6.000 para baixo 6 para baixo Tá? É o que nós estamos pegando Então está valendo a pena Pessoal, vocês viram o zagueiro aqui? Zagueiros Nacionalidade Bom, peguei um aqui dentro da La Liga, né? Mas, ó Zagueiros Ok? Interessante Esse aqui já chegou a bater 1.500 Tá? Ó, opa Tem um lance aqui, ó Já vou até dar aqui, ó Tá? Bem seguro mesmo Quer ver, ó Zagueiros Espanha O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Ó Então aqui a gente já fez, né? Ó, tranquilo Vamos colocar aqui, ó É... Ó, Espanha Tá? Não vai por aqui, né? Na Liga aqui Não, deixa quieto, tá? É... O meu Deus Vou voltar aqui Pessoal que não se inscreveu ainda Vai se inscrevendo aí no canal Ó, apertar aqui para zerar Você que é novo Se inscreva É você que gosta de deixar seus comentários Eu gosto de ler os comentários Vamos até ler alguns? Vamos lá Vamos lá Então vai subindo o like aí Enquanto a gente vai lendo, tá? É o RH Multimarcas Eu tô chegando a um milhão Graças às dicas Show de bola O Kenjitsuga É... Fantástico Divinópolis Minas Gerais Tom Lobo Ah, Lobo É... Tom Lobo Fantástico A maioria das dicas São dinâmicas Dão muito certo Fiz milhares de cois Manda um salve Para os inscritos do Japão Show de bola, pessoal Do Japão Aí a parte oriental Do nosso mundo Aí Show de bola, hein? Valeu mesmo Pedro Guil O Brau tem nome Show de bola E o Dick Clay do Riders Sumiu, hein? Tá sumindo, hein? Comenta mais vídeos aí Bom, o Fantástico Suas dicas são excelentes Daqui a pouco a gente volta Para mais um aqui Antes de mais nada Deixa eu mostrar as vendas Desse item aqui, ó Ó lá Nós tivemos que zerar, né? Então, ó Vendendo 8.8500 Tá vendo? Já vendendo, né? 8.59 Ó, conseguimos 8.900 A noite consegue vender mais A noite consegue vender mais Ó, 8.300 8.200 9.200, né? 8.500, ó lá Ó, 8.400 9.600 Preços bem variados mesmo, né? E a gente consegue vender ali Isso ainda saindo no É... Nos packs aí, né? Então, vamos comprando aí Eu tô comprando, né? Vamos colocar assim Abaixo de 6 6.200 ainda 6.500 Porque tá valendo a pena E vendendo acima de 8 ali Tem saída, beleza? Demora Demora Demora, tá? Mas quando ele parar de sair É um item barato O mínimo dele é 2 e pouco, né? Mas o máximo 30.000 E a procura é grande aí, tá? Então, ó Espanha Certo? Tem o que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho Eu tenho Como é que eu posso dizer aqui? Tô prevendo, tá? Que pode ser que nessa quarta tarde Tá? Depois das 2, 3 horas aí Alguns itens de zagueiro aqui Da Liga Espanhola Ou Nacionalidade Espanha mesmo Possa aumentar um pouco aí Tá bom? Já aconteceu isso Pela manhã Aí voltou a ficar mais barato Tá? Eu vou pelo ouro comum aqui Beleza? É... Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver aqui o mínimo Ó Se tiver, ó Não tem Se tivesse 800 Preço de venda normal Seria aqui 900 Nesse momento Tá vendo, ó Olha lá, ó Vendendo aqui Certo? Se ficar Consegue comprar Vamos supor Ó Caiu um aqui, ó Beleza? Abaixo de 700 Seria um preço legal Pra pegar Porque se não valorizar a tarde Dá pra jogar no mercado ali E já, ó Quase, hein? E já, é... Vender com lucro, né? É 900 950 Ó Esse aqui já não Deixa eu só dar uma olhada aqui Que 950 tem? Ó Opa 50 Tá vendendo também 950 Então é isso, pessoal Pegando aqui abaixo Olha só E ele sai, né? Vamos supor Só os zagueiros aqui Pegando pelo preço seguro Tá? Ah, não valorizou Beleza Lançar no mercado com lucro Nem que seja 50 Sem coins de lucro Só pra dispensar mesmo Se valorizar Pode bater 1500 Aqui Igual Um que já está, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Se ele Se ele realmente já Está mesmo, ó O Nai Nunes Vamos ver aqui, ó 1200 Ó lá 1200 Ó Ó lá Já está aqui, ó Deixa eu dar uma olhada 1500 Porque tinha bastante aqui 1400 Ó Já está ali É, mas não tem muita página Ó Uma, duas, três Três O cara tabelou Ah, tabelaram ali É, está certo O cara lançou um monte, ó Mas, cara Tem um lance ali Está vendo, ó Seria um lance até legal Aqui Pra vender Por 1200 Por ali, né? 1100 Quantos tem? Ó Tem pouquinho, ó E ele tem saído aqui Barato também Vem pra Snipe, tá? Então ele se difere Dos demais Que estão ali 900 comprando Então aqui No mínimo 1100 já sai Então Se pela manhã Bem aí Umas 845 Vocês estão com vídeo Vamos supor aqui Umas 9,6 Tiver mais ou menos Aqui Pra comprar Só pra gente Só pra gente ter Uma ideia Bom, aqui a gente Mostrou ontem, né? No vídeo anterior, né? Ó lá Aqui também Aquele filtro, né? Show de bola Beleza? Abaixo de 11 E tal Aqui, ó Já venderam mais duas Aqui Hum, bom, hein? Que mais? Ó, aqui a gente vai mostrar Calma Aqui a gente vai mostrar Aqui, ó Já vendemos aqui Tá vendo? Da liga lá, ó Tá? Do Chelsea Zagueiros Já vendendo Tá? Ó, tá vendo? O Inaí O Inaí Núñez Tá vendo? 1.500 No mínimo, né? Então, pessoal Acho que vale a pena Né? Acho que vale a pena Beleza? Ó, vou zerar Certinho? Zeramos Vamos fazer o seguinte, ó Vou mostrar Snipe pra vocês Rapidinho Tá? Antes disso Deixa eu mostrar aqui, ó Só pra vocês terem Uma ideia, né? Ó, aqui, ó A gente venceu Aqui Esses aqui também, ó Tá vendo? Zagueiros, ó Estamos no lucro, ó Já tá no lucro, né? Vamos supor que ele valorize Aí já bate ali Mais ou menos, ó Tem os lances legais aqui Vamos lá Subiu, ó 550 Que mais? Beleza? Tem vários ali Ó Aqui, ó Já dá, ó Tá vendo? Que mais? Ó, uma laça Já não é Já é outro trade, tá? Mas, ó Tô pegando esse aqui também E dá pra vender Um pouquinho mais caro, tá? Vou até fazer o filtro Dele lá também Vamos dar uma olhada Vamos ver aqui Geralmente a tarde Ele sobe, né? Vamos pegar aqui, ó Show de bola Ó, ele mesmo Deixa eu ver aqui Mais ou menos mil Tem bastante? Deixa eu ver Ó, tem algumas opções aqui Tá vendo? Ó, mas tudo mil, hein? Ó, não tem abaixo de mil aqui Legal Vamos dar uma olhada aqui, ó Seiscentos É uma boa Ó Quatrocentos e cinquenta Ó, mais um aqui, ó Beleza? E vamos pegando O mais barato possível, tá? Ó, saiu mais um de mil aqui Quer dizer Se nós E ele já bateu também Mesma coisa, pessoal Mil e quinhentos Mil e trezentos Né? Mil e duzentos Então, se pegar ali Um valor seguro É um ouro comum, tá? Dá pra pegar Um lateral esquerdo aí Faz parte dos defensores lá Da Liga Holandesa Então, show de bola Pegou ali no lance Pela manhã é mais fácil, né? Já dá pra É, lançar no mercado O que mais nós podemos pegar aqui? A questão do Snipe, né? Então, ó Vamos dar uma olhada nesse Outro que tá Que às vezes oscila também bastante É esse aqui, ó É que nesse momento Ele não tá Ele não tá caro, tá? Então, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Mil, tem bastante abaixo Ó, mil coins aqui, ó Mesma coisa, tá? Inclusive Outros jogadores do Everton Aqui também estão bons, tá? Ó, tem uns lances Melhores aqui, ó Dá pra tentar vencer Tentar, né? Ó, uns lances bem legais ali E aí já venceu Já dá pra lançar no mercado ali Certinho? No momento tá mil Mas ele chega Sobe um pouquinho também Ele vai oscilando, tá? Eu pegaria tudo O que eu tô mostrando Abaixo de 650, 700 Que é Snipando, né? Ou lance também Dependendo do horário Que vocês vão tá seguros aí Eu não recomendo Aí vamos pegar aqui 900 ou mil E ver se vai aumentar 1.500 a tarde Não recomendo, tá? Sempre mais barato ali Pra sniper Ou seja Trade pontual Aqueles que tem um pouquinho mais De coins Quer fazer um pouquinho mais Os que tão saindo bem aqui, ó Esse é um, tá? Tava 24 S50 aqui, ó Ainda está, ó Tá? Geralmente sai abaixo de 20 Aqui dá pra comprar E já vender, ó Já saiu mais um aqui Vamos ver Ver se a gente consegue aqui Ah, é Tem lances também Ó, vamos ver 24 não dou Vamos ver aqui Tem alguns outros lances aqui Ou não Ó, por hora não Ó 24 Beleza? Eu vou deixar pra vocês Tentarem sniper aí Tá? Ele sai Vocês viram que eu já comprei Um 18 ali Vocês podem tentar comprar Se vocês não viram, né? Já pus até pra vender Também nem sei se vendeu Se eu já zerei lá Mas eu coloquei 18 Coloquei 24 S750 Demoraria um pouquinho Pra vender Mas venderia Vou até conf... Ah, nem sei Vê no começo do vídeo aí, tá? Ah, esse aqui, ó Abaixo de 10 e pouco Pegando, tá? 10, 250 e tal Não é... É... Praxe vender ele, tá? Mas como ele tá barato E tem poucas unidades 10 e pouco no lance E tá vencendo Tô lançando aqui 12 com lucro, tá? Então É um lucro a mais Que vem aí Bom, o que mais? Vamos aqui, ó Bom, às vezes eu lanço 13, né? Se eu pego 10, 750 Às vezes eu lanço 13 Pra testar, beleza? Mas aí Quando eu pego 10, 250 No lance mínimo É o virgem lá, né? Aí eu já lanço Pelo preço de lucro mesmo Só pra liberar No mercado mesmo Então aqui, ó Já dá pra fazer um lucro bom, tá? Ó, 23 não Abaixo de 21 e 500 Já dá pra pegar Um lucro legal aqui, tá? Então, ó E de olho, tá? Sempre sai de 15 A 18 Sai bastante, tá? Se ficar snipando Consegue, beleza? Tanto por aqui Tanto por aqui, né? Dá uma olhada Ver se ainda tá esse preço Porque o pessoal olha e fala Ah, não tá mais 24 Esquece Lê do engano Aqui tá 24 Se você pegar Tá 21 aí no seu 21 O que você vai fazer? Opa, vamos tentar pegar Abaixo de 18 Beleza? E snipando aqui, ó Beleza? Não é porque eu tô mostrando Que tá 24 Tá 24 neste momento Tá? Vendendo agora 24 Mas Não é por conta Que tá 24 aqui Que você não vai fazer Porque não tá mais o preço Você não Nunca guardem o preço Ah, ó 22 e 500, ó Tá? Se saísse 21 e 500 Eu compraria Tá? E ele sai, tá? Fica tranquilo Que ele sai até mais barato ali Beleza? Então nunca guardem o preço E sim o jogador Ou o item Tranquilos? O item Deixa eu ver se aquele 22 já vazou Com certeza deve ter ido, não Ó, já foi Veio um de 23 aqui Ó, já vendeu também um outro E é essa a questão, pessoal Fica exaipando Ele tá fácil de comprar Não tem tanta concorrência Né? Outro que tá aqui, ó Dain Ótimo também Show de bola Tá? É... Podemos ir aqui, né? Aqui, ó 12 mil Tem algumas, né? Olha lá 11, ó Tá? Se pegar aqui 10 Tem lanças de 10 9, ó 10 Já não pego Ó, 10 10, 250 Vou nele Ó, 10, 250 Vou nele Ó, 8 e pouco Ó, vamos tentar Que mais? 9, ó 9 é uma boa também Dependendo do horário Você consegue, tá, pessoal? Vamos ver Ó, mais um aqui 10, 250 Vai Que mais? Ó, 10 aqui 10, ó 10 limpo E aí vem o Snipe Ó Uh, 11 Não Vamos lá Ó Beleza Vamos ver se a gente pega um Ah, mano Deu Vamos ler os comentários Que deu banzinho aqui Eu já, enquanto eu retorno A gente vai lendo aqui Pessoal Convido a vocês Se vocês são novos Se inscrevam no canal Você vai fazer Trade fácil Descomplicado É aqui Se inscreva aí Na descrição também Tem o nosso Twitter Me siga no Twitter Tem o nosso link Para os grupos lá Gratuitos Sigam lá nos grupos Mais de 8.500 pessoas Lá no primeiro grupo E quase 5.000 No segundo grupo Que o pessoal troca Trade lá Troca ideia Dicas e trade Vale a pena 24 horas Trade Então entra Falta você Traga suas dicas também Vamos lá Beleza? Ó, tem mais multimarca Aqui também Eu não tinha visto RH multimarcas Estou chegando A um milhão Estou chegando A um milhão Graças a diga Ó, show de bola Repetido, hein Repetido Vamos seguindo aqui, ó O que mais Que nós podemos aqui O Zerano Game Salve O Cauê Borges O melhor E o Andrei Pinheiro Borba Vamos embora lá Show de bola Vamos lá Bom, o que mais Que nós temos para isso Bom, outro que está bom Aqui, ó Esse daqui, ó Geralmente ele fica 2.900 3 aqui Vamos dar uma pequena Filtrada aqui Ó, 2.700 Acabou de sair o pop Vamos ver aqui 2.900 Não tem 3 Ó, 3 Tem bastante Também não Mas está dentro Dos 50 minutos Ou, 50 minutos Então Aqui com certeza Vende a 3 Neste momento, tá Esse tem saído bastante Ó, 2.600 Não pega Vende a 3 Abaixo de 2.500 É uma boa Tá, vendendo a 3 Abaixo de 2.400 Vendendo a 2.900 Tá bom Então, ó Vamos tentar Ah, pegou 2.800 Deixa aí Beleza? É o meio termo aí Logo ele vai embora É bom Porque aí Ó Ah, 3 não Tá bom Então é isso aqui Pessoal Tentar Snipar Tá Sempre uma diferença Pra você lançar No mercado Desconta 5% Tá Então vai pegando Pela diferença Ó Guerreira Mesma coisa Ó Snipe De 8.500 Aqui Mais ou menos Ó 8.600 Ó lá Ó 8.700 Vamos pelo ouro Aqui ó Então vamos lá 8.800 Ó Já Beleza 8.800 Conseguem vender Tem um de 7.100 Aqui E a gente pode tentar Dar esse lance Aqui também Por que não Né? 7.500 Ó Show de bola Esse aqui Eu já vou dar 5 e pouco Aqui E vamos lá Ó Mais um aqui Já não pego Né? Que seria o preço De venda 8.800 Então eu deixo quieto Mas se você Sniper Abaixo de 6 Consegue comprar 7 Sai bastante Tá? 7.100 E tal Aí vai Vai do preço Que ele tiver Se tiver 8.900 Compensa até Né? Se tá no lucro ali Ó Ó Saíram mais 2 Ali Tá vendo? Ficou até bonito Ó Ouro O CL Ouro O CL Show de bola Né? Bom Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Aqui ó Vamos ver se a gente consegue Mostrar um de 4 Aqui E meio Né? 4.500 Vamos ver se a gente consegue Aqui Vamos lá Ó Vou deixar pra vocês Pra eu não perder tempo Tá? Dá certinho O Havard Mesma coisa Esse item aqui Esses itens Tá? São os que mais estão saindo Esse daqui Tem uma Uma baixa Procura na venda Mas é muito bom Pra lances Esse daqui Pra vencer lances Né? Então vamos supor Que ele esteja aqui Ó 16.500 Né? Vamos ver aqui ó 16.500 E é isso mesmo Acabou de sair um de 16 16.500 Ó 15 já não pego Mas tem Ó Pode ver que tem vários lances Tá vendo? Ó Vamos ver aqui mais pra frente Vamos ver o lance Ó 15 Vamos ver o lance Abaixo de 13 aqui Aí ó 15 não Vamos lá E aí Vocês tentam ver ali ó 16.500 Já não tem Então ó Tentar sniper Que seria o preço de venda ali Certinho? O Havard Pode tentar pessoal Que vira e mexe e sai Mas não guarda o preço Vamos supor que você está fazendo aí no seu Já não está 16.500 Tá? 15 Ou está 14 Você vai pegar uma diferença de 2.000 coins 2.500 Tá bom? Sempre uma diferença aí Certinho? Ó Esse é top Sempre é bom Esse aqui ó Tá? Esse sempre é bom Então ó José Gomes Ou Joey né? Joey Gomes Esse está mais ou menos aqui Ele estava aqui Muito mais caro E ele foi caindo Então ó Deve estar uns 17.000 Ó Ó Quase Tá vendo ó Tá uns 17 e pouco Não? Deixa eu ver aqui 17 250 Ó 17.250 Consegue Tá vendo? E sai um de 15 lá E ele sai mais barato O pessoal lança aí 100 Ó Um de 17 Sempre Esse é um Ó Tá vendo? Mais um de 17 Pessoal lança mais barato mesmo Tá? Então ó Pode ser até que a tarde Ele fique até o que? Um pouco mais caro Aí 500 coins 750 coins Pode ser Ó Mais um de 15 e pouco Ó Tá? Tem aí Tá pessoal? Mesma coisa O Lucas Moura Tá? É O Sommer O DePaul Tá bom pessoal? É isso aí Espero que vocês possam lucrar Não vou ficar muito tempo aqui Talvez a tarde a gente faça mais um trade Só com isso daqui Tranquilos? Um abraço Valeu E tamo junto Valeu